ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Confusão na Zona Norte, duas pessoas são presas em invasão no Santa Etelvina. Valor de conta de energia vai aumentar neste sábado. O reajuste vem em um momento em que as falhas no sistema estão constantes aqui na capital. Celulares com mais um dígito. Mudança começa a valer domingo no Amazonas. Jacaré de 3 metros é capturado por trabalhadores no porto do São Raimundo. Pombos preocupam pais de alunos em escola na Zona Leste. E ainda a aposta do comércio na venda de fantasias de Halloween. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duas pessoas foram detidas hoje pela manhã na invasão no Santa Etelvina, Zona Norte. Elas são acusadas de desmatar a floresta para construir novos barracos. Ocupantes da invasão entraram em confronto com a polícia. Tudo começou quando homens da polícia civil prenderam dois suspeitos de praticarem crimes contra o meio ambiente. Eles estariam desmatando mais uma área, o que tudo indica que seria para a construção de barracas. Algumas pessoas estavam caracterizadas de índio. E em alguns momentos, nossa equipe foi impedida de registrar imagens. No momento, havia apenas um carro da polícia civil. Na saída, masto mútuo. A viatura foi cercada e impedida de seguir com os detidos. Foi preciso reforço. A confusão só foi controlada com a chegada do grupo fera. Vasculhando a área, encontramos dois elementos que estavam desmatando, sim, a autorização do órgão competente ambiental. Nós o detivemos e estamos transportando agora para a delegacia do meio ambiente, onde será feito todo o procedimento. Depois dos ânimos acalmados, um representante do grupo aceitou falar. Vieram aqui, entraram aqui, ninguém pediu nada, mas aí criou um tumulto entre eles lá e acabaram levando dois nossos. Mas eles não estavam fazendo nada lá, eles estavam apenas descansando lá. Essas coisas de fragante não existem. A invasão é no Santo Etelvina, Zona Norte. Mais de 100 barracas já estão instaladas na área que é particular. A polícia prendeu dois dos três assaltantes acusados de fazer um arrastão em uma universidade da capital. O repórter José Carlos Amorim traz as informações. José. A polícia prendeu na noite desta quarta-feira, Renison Rodrigo Rodrigues Ferreira, de 24 anos, e Abner Williams da Silva Freitas. Eles estavam fazendo arrastão em uma faculdade aqui do Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Os policiais foram acionados porque, segundo as vítimas, eles estavam agindo em um carro roubado. Quando a polícia foi tentar fazer a prisão, eles dispararam contra a viatura e fugiram. Depois de uma certa perseguição, eles foram capturados. Um deles conseguiu fugir. Com eles foram apreendidos os materiais roubados das vítimas. E o que chamou a atenção da polícia é que um deles tinha uma tatuagem de palhaço na coxa. O que significa que, de certa forma, poderia ter matado um policial. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Um agente de disciplina do complexo penitenciário, Anísio Jobim, foi preso na manhã de hoje. Com Marcelo Neves, de 29 anos, foram apreendidos um revólver calibre .38 e seis munições que estavam na mochila dele. O agente foi encaminhado ao 20º Distrito Policial, onde prestou o depoimento. Ele foi preso e vai responder por porte ilegal de armas. Se pagar a fiança, será liberado. A fatura de energia vai ficar mais cara a partir de sábado. O reajuste varia de 15% a 20%. Mas o acréscimo vem o momento em que os apagões e os problemas só aumentam. Imagens feitas por moradores mostram o momento do curto-circuito. E esta foi a quarta vez que o problema se repetiu na rua Imbiri, no Jorge Teixeira, Zona Leste. O perigo é muito grande. Essa foi a última vez, mas uma outra vez também, essa perna que quebrou, esse fio aqui, caiu aqui só uma brasa. Foi aquele desespero doido das pessoas correndo aqui, com medo aqui. O fogo era nessa rua todinha aqui, porque aconteceu na rua todinha aqui o fogo. Faz oito anos que os moradores convivem com a situação. Os cabos estão velhos e se rompem com frequência. Boa parte das ligações é clandestina. Vocês viram o vídeo, não viram? Daquele jeito, pior. A menina, a gente se abaixa dentro de casa, a gente fecha as portas, aí faz medo, pipoca tudo dentro de casa. Eu sei que é um terror aqui. Segundo a Amazonas Energia, é feito o mapeamento de todas as áreas que sofrem algum tipo de apagão. De imediato, mobilizamos a equipe para que o problema seja resolvido. Muitas vezes, os problemas são diversos. Podem ser por vegetação na rede, ou por um curto-circuito causado por alguém, papagaio de papel, ou até mesmo ligação clandestina. Então, de imediato, a equipe se desloca, identifica o problema, e resolve para que não tenha mais, inclusive, uma reincidência daquele problema. Apenas mapear não resolve. As constantes falhas geram protestos. Moradores nas ruas ateando fogo em colchões e pedaços de pau. Isso é uma cena comum, toda vez que falta luz. Na Zona Norte, o problema se repete. A falta de manutenção nas redes elétricas, o aumento das ligações clandestinas e a sobrecarga se traduzem simplesmente em prejuízos para o consumidor. É o que conta a Lucy Leide. A cabeleireira teve que trocar quase todos os eletrodomésticos por causa das quedas de energia. Falta energia duas, três vezes por semana. A maioria das noites, sempre à noite, entendeu? A gente sempre fica a noite todinha sem energia. Quando é para a gente trabalhar no outro dia, a gente quase não consegue. O comércio também sofre. Quando falta energia elétrica, nem vale a pena abrir a mercearia. Às vezes eu fico o meio dia, um dia, fechado, porque não tem como funcionar. Na padaria, é a mesma coisa. Sem energia também não tem pão. E é prejuízo certo. Porque passa a noite toda sem energia, aí a gente não consegue assar os pães. Isso prejudica a gente como empresa e prejudica também os clientes, que a gente perde os clientes. Amanhã toda sem funcionar. Depois do intervalo, a operação contra a violência é realizada no conjunto Galileia. E mais, celulares do Amazonas vão ganhar novo dígito a partir de domingo. E mais, celulares do Amazonas vão ganhar novo dígito a partir de domingo.